Essa pessoa está cega para não ver isso, viu? Ela tem tapado os olhos para a verdade. Ela vê, só que ela não admite. Ela não admite a sua capacidade. Ela não admite que você é uma pessoa empenhada. Ela não admite que você é uma pessoa especial. Só que ela sabe. Ela sabe, ela vê, só que por inveja. Ela não consegue admitir isso em você. Ela não consegue declarar o quanto você é importante e você é uma pessoa especial. Só não vê quem é cego. Quem é cego não consegue ver isso em você. Mas ainda que seja cego o suficiente, se conversar com você, dá para perceber. Pelas suas palavras, pelas suas atitudes, dá para perceber o quanto você é uma pessoa querida, amada e especial. Só que essa pessoa é uma pessoa invejosa demais. Ela tem fingido de cego e não admite o valor que você tem. É um valor muito grande, viu? Alguém com o valor que você tem, são poucas pessoas, raríssimas. E você é uma dessas pessoas raridade. Porque você possui esse valor, essa raridade, precioridade do Senhor Jesus. Você é uma pessoa alegre, extrovertida e você gosta sempre de levar a vida com muita alegria e com muita paz. Você não gosta de magoar ninguém, você até evita certas atitudes só para não ver a pessoa ali magoada, sofrendo ou até mesmo chorando diante da situação. Se você ver alguém chorando por causa de você, você se entristece. É esse tipo de pessoa que você é. Por isso que eu digo que você é uma pessoa especial, é uma pessoa amável. E as pessoas se fazem de cego. Aliás, algumas pessoas se fazem de cego para não perceber o quão valorosa tu é. Tu é muito valorosa, viu? Preciosa e raridade para ter o coração que você tem. São poucos. São poucos que têm esse coração tão grande e tão cheio de amor. Pelo próximo, assim como você. Você compadece da dor do próximo. Essa é você. E você, por um lado, é muito admirado por isso. Por outro, é muito invejada. Tem pessoas desejando a sua queda e a sua derrota. Outras te apoiam, te elogiam e te motivam você a permanecer sendo essa pessoa tão especial e tão querida assim quanto tu é. Deus abençoe.